Terceiro e quarto, Sumaré contra São Bernardo. Sumaré ganhou essa disputa e agora São Bernardo, o time aqui, os guerreiros de São Bernardo, galera muito boa, perdeu a SEM para Santa Bárbara aí, um jogo disputado, agora terceiro e quarto, ficaram em quarto lugar, vão receber as medalhas aqui, olha o tamanho do troféu do terceiro. Vamos lá então, Zequim, por favor, nosso secretário de segurança, Ricardo Zequim, nosso superintendente de esportes, o Danilo de Bório, o Anjo também aqui, a comissão técnica da guarda de Sumaré, colocando as medalhas nos atletas, a guarda municipal de São Bernardo do Campo, que fizeram uma decisão deste terceiro e quarto lugar. A confraternização agora é a melhor parte, né, o pessoal se juntou, fez o campeonato, a gente perdeu a segunda final para São Paulo nos pênaltis, no jogo disputado, todo mundo quer ganhar, só tem como ganhar só um, né, e o ano passado nós já fomos campeões, 2017, 2018 agora nós somos terceiro. E aí, olha só, a galera se reunindo aqui agora, porque agora vai ser a grande final. Pessoal esperando para receber a medalha. Parabéns, viu gente, parabéns aí, obrigado a todos que vieram participar aqui, com fraternização. decisão, decisão, terceiro e quarto, um bom retorno a todos, depois vai ter aí um churras também, alô aí, todos convidados então para participar, e daqui a pouquinho a grande decisão. E aí, o esforço das viagens, valeu a pena, deu tudo certo? Valeu, valeu, valeu a pena, aqui nós fomos infelizes na semifinal, entendeu? Ano passado já foi campeão, né? É, mas tinha chance de ser esse ano de novo, mas a gente foi infeliz na semifinal, mas fazer o que? Faz parte, né? Você conseguiu dormir depois de quantos dias de novo? Uma semana, cara. E essa noite não dormi de novo, pensando hoje. Você teve diarreia? Nossa, velho. Tivemos, diarreia hoje mesmo. Que a gente sempre quer ganhar, mas claro, né? É o espírito esportivo que deve prevalecer quando dá confraternização. Agora, vão entregar o troféu de terceiro colocado para Sumaré. Troféu bonito aqui, olha. Olha aí. Campeonato Paulista de Nova Iorque. Atenção, Canhete. Vamos acelerando, meu querido. Vamos com as medalhas aqui, para que possamos dar início ao primeiro jogo aqui, tá bom? Ao jogo de decisão São Paulo e Santa Bárbara do Oeste. Entrega do troféu, das medalhas agora para o terceiro colocado. Atenção, Zequim. É que o brasileiro vai prescindir o primeiro. Ajuda aqui também. Para a entrega das medalhas. Vamos lá, Zequim, aqui o nosso secretário de Segurança e também atleta. O Danilo faz a entrega, a primeira medalha para o secretário Ricardo Zequim. Atenção, Anderson Silva, registra este momento. Aí, secretário Ricardo Zequim recebendo a sua medalha. E agora, nós vamos lá, Danilo, Ricardo Zequim. Vamos fazer a entrega, então, para os demais atletas da guarda municipal de Sumaré. E hoje, o Diego que marcou sete gols aqui. Caramba, hein? Um artilheiro, viu? Isso não acontece sempre, não, hein? Está recebendo aqui as medalhas, os atletas da guarda municipal de Sumaré. Parabéns a todos que participaram nesta disputa de terceiro e quatro lugares aqui no centro esportivo. Ganhando a medalha e tal. Desta manhã, tarde de sábado. E daqui a pouquinho, a grande decisão. Disputa de primeiro e segundo lugar. Envolvendo as guardas municipais de São Paulo e a guarda vizinha Santa Bárbara do Oeste. Edielson, inspetor na guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste. O cara vai torcer para Santa Bárbara com certeza. Os atletas das suas perspectivas medalhas. E agora, Danilo, vamos fazer a entrega e o capitão de Sumaré aí. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Ah, estão procurando o Samuel. Cadê o Danilo? Danilo, vamos fazer a entrega do troféu para o capitão do time da guarda municipal, o Samuel. Atenção aqui para as fotos, Ederson. Vai lá, isso. Lá, Samuel, para ficar melhor na foto. Isso, para ficar bacana ali, a qualidade fica melhor. Está aí o capitão da guarda municipal de Sumaré, Samuel. Sumaré! Valeu! Parabéns, Sumaré! Terceiro lugar no campeonato das guardas municipais do estado de São Paulo. Parabéns à equipe de Sumaré e boa sorte a todos os nossos atletas. Parabéns também. No próximo amostra final agora. Valeu! Valeu! Valeu!